E a galera, e as princesas vêm, e a pancada é muito forte e é muito envolvente. Estamos de volta com o programa de Papo com Góis. Agora vamos receber esse grande cantor, João Eudes e Adriano. É isso aí, vamos lá. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Eu não quero mais o Crenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda. Chega de ser garanhão, a coronada da cidade tá jurando me matar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Chega de ser pé de pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar, vou sumir dessa cidade. Desaparecer do mapa, depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Não vou mais pular janela, vou deixar de ser safado. Mulherada, me desculpe, mas eu tô aposentado, é a coronada da cidade. Pode parar de chorar, pode ficar sossegado, que eu não vou mais voltar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Eu não quero mais encrenca, não quero mais confusão, tô saindo dessa onda, chega de ser garanhão. E a coronada da cidade, pode parar de chorar, pode ficar sossegado, que eu não vou mais voltar. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. Que grande cê pede pano, tô cansado de apanhar. Mulherada, me desculpe, mas eu vou é me mandar, tô sumir dessa cidade, desaparecer do mapa. Depois que eu der no pé, eu quero ver quem me cata. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. O vaso molda no pé, essa vaca tá furada, é caixão e vela preta mexer com mulher casada. É isso aí, vamos curtir mais uma com João Eudes e Adriano. Por toda noite procurei uma saída Sem ela na minha vida, sozinho com a solidão. O desespero me faz perder a cabeça Mais um copo de cerveja, acalma meu coração É com meu carro e rodo a cidade Solidão me invade o meu coração Minha cabeça vai girando tanto Perdido no tempo Perco a razão Vem, me tirando esse castigo Por que faz isso comigo Preciso te amar Sei E sempre te espero Por Deus eu te quero Vem pra me amar Pego meu carro e rodo a cidade Solidão Solidão me invade o meu coração Minha cabeça Minha cabeça vai girando tanto Sei 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 E sempre te espero Por Deus eu te espero Por Deus eu te quero Vem pra me amar Vem, me tira Vem, me tira desse castigo Por que faz isso Por que faz isso comigo Por que faz isso comigo Preciso te amar Sei Sei E sempre te espero E sempre te espero Por Deus eu te quero Vem pra me amar Vem, me tira Vem, me tira Vem, me tira Vem, me tira Dina Pinheiros Vocês conhecem a Dina quanto tempo? Conhecemos já faz um tempinho Já né? Nossa grande amiga aí Agradecendo também né? Por estar com a gente aí Agradecendo você também Viu? Vós Pela oportunidade Que você tá dando pra dupla João Hildes Adriano Agradecemos também Nosso amigo Ivo Da IPRO TV Produções aí Nosso amigo empresário falido Val Ferreira né? Val Ferreira Quem é o Val Ferreira? Pega a mãozinha aí menino Ah empresário É que ele tá com o bolso lotado viu? Vocês são de onde hein? Vocês são de onde? Nós somos da cidade de Salto Ali pertinho de Itu Indaiatuba ali Ah é? Região ali Ah muito bem Muito bem O Ivo não falava nada disso aí ó Você não falou nada pra mim é? Falou que ele trazia uma dupla Mas não sabia que era tão boa assim não Dupla Primeira linha viu? Obrigado Muito boa viu? Vocês cantam há quanto tempo? A gente vai completar dois anos agora em janeiro né? Primeiro CD da gente aí Estamos divulgando aqui em São Paulo Na região de Salto e Itu região lá Já tá bem divulgado agora Viemos pra São Paulo pra tentar né? Alguma coisa aí É isso aí Muito bem Aqui em São Paulo não começa tudo né? Eu queria agradecer aqui a presença do meu amigo Elias Elias da... 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 Né? Da Pádua Pádua né? Da Pádua Meu amigo Elias da Pádua Obrigado pela sua presença Ele mora já aqui no Itaim já há 64 anos né? Obrigado pela sua presença certo? Muito bem Você quer deixar o telefone pra show? A gente... Vou deixar o telefone em contato aí É... 011 98 70 10 26 e também 11 74 75 02 42 Muito bem, vamos cantar mais uma? Vamos lá É isso aí, vamos cantar mais uma aí vamos lá Conheci uma garota e fiquei apaixonado Nosso amor é proibido só porque eu sou casado A minha paixão por ela Acabando com meu peito Não consigo esquecê-la Eu vou ter que dar um jeito Oh Juliana És a luz da minha vida Minha paixão preferida Minha paixão preferida Como eu quero te encontrar Oh Juliana Dona da minha razão Dona do meu coração Só voltei pra te amar Desde quando te encontrei Não consigo esquecê-la Até o seu perfume Até o seu perfume Não sai da minha cabeça Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você E agora que estou sozinho Vim aqui pra te amar Vim aqui pra ter você Dona do meu coração Dona do meu coração Só voltei pra te amar Vim aqui pra te amar Vim aqui pra te amar Oh Juliana E agora que estou sozinho Vim aqui pra te amar Vim aqui pra te amar Vim aqui pra te amar Com a minha paixão preferida Como eu quero te encontrar Como eu quero te encontrar Oh Juliana Dona da minha razão Dona do meu coração Dona do meu coração Dona do meu coração Só voltei pra te amar Amém